Saudações, Netweb Áticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e vocês sabem que nesta zona aqui existem grandes segredos porque é aqui um recinto fechado, totalmente fechado, com grandes muralhas, torres de Vigia e tal já temos aquele spot ali de umas jaulas de Jurassic Park que eu já fiz a referência ao Jurassic Park aqui está ela, portanto, estas jaulazinhas aqui que parece mesmo, mesmo, mesmo o início do filme de 1993 portanto, temos aqui referência ao Jurassic Park mas há aqui outros segredos nesta zona se nós formos aqui, pelo menos, deixam-me procurar, bem, onde é que esta cena está esta cena anda por aqui algo não sei onde é que isto anda um pouquinho confuso ah, cá está um helicóptero uau, um helicóptero que caído se vocês se lembram do primeiro filme de Predador vocês sabem que o Arnold Schwarzenegger diz assim go to the chopper depois de fazerem concluir a missão que é quando, basicamente, o Predador vem atrás deles e vai eliminando um por um e, basicamente, temos aqui a situação do helicóptero que é uma referência muito icónica desse primeiro filme mas não só se nós formos aqui às portas não é? se nós formos aqui a estas portas que dão acesso à rua se calhar aqui não ah, cá está portanto, se nós formos aqui às portas nós temos aqui estes símbolos isto, basicamente, é a mira é a mira e o logotipo do Predador portanto, como a nossa amiga Epic Games tem falta de skins o que eu acho que vai acontecer é que é que como agora saem as lendas dos videojogos as lendas dos jogos também irá sair as lendas dos filmes ou do cinema compreendem? e, portanto, basicamente, temos aqui um monte de skins que podem vir a sair no jogo basicamente, o Predador poderá ser uma delas ok? depois das primeiras lendas dos jogos que, possivelmente, será ou é o Kratos e também Kratos e também o Master Shift do Halo que terá também um novo estilo de armadura desbloqueável se jogares um jogo na X-Box é a Series X portanto, temos aqui a possibilidade quase garantida de vir uma skin do Predador até porque o tema da temporada é caçar e nada melhor ou ninguém melhor que essa identidade alienígena que veio ao nosso planeta caçar e perseguir, então grandes conflitos como referência inicial para as suas caçadas mas, quem sabe, não teremos também o Alien porque o Alien também caça não é? e é um dos filmes do Predador tem essa referência que o Alien foi introduzido na nossa humanidade para gerar, então, aqueles seres que vocês conhecem dos filmes e o Predador ter ali uns jogos sem fronteiras para que eles conseguirem saber quem é o melhor caçador de recompensas na sua nação portanto, basicamente, temos aqui, então um vídeo que mostra que o Predador vai chegar aos nossos ao nosso Fortnite portanto, Epic Games com falta de skins não é? já não conseguem se calhar ter tantas ideias como tinham no início voltam-se agora para o cinema para os videojogos e quem sabe para outros para outros temas que vai dar, então uma infinidade ilimitada de skins e variantes eu sou o Neto para que esteja tudo bem com vocês não se esqueçam, então de subscrever o canal de partilhar com os vossos amigos deixar o gosto e também de ativar o sininho para novas notificações mais uma vez, obrigado NetWeb is off arrasa